Estamos juntos aqui para discutir critérios de auditoria e segurança da informação, dando continuidade a um trabalho que começou ainda em 2013, com a publicação do decreto 8.135. Teve prosseguimento o ano passado com a portaria interministerial 141, e na sequência o grupo de trabalho que hoje vai conduzir as discussões técnicas aqui, elaborou esse documento, que foi colocado em consulta pública ainda no final de 2014, entre novembro e dezembro, recebemos contribuições, analisamos, processamos, hoje vamos dar aqui uma devolutiva aos senhores da nossa análise, e hoje realizamos essa audiência pública, para deixar clara a disposição dessa gestão da SLTI e do Ministério do Planejamento, de dialogar permanentemente com todos os setores da sociedade brasileira envolvidos e interessados nos temas que são regulados aqui por esse Ministério. Queremos ter, durante toda a nossa gestão aqui, um diálogo aberto com a academia, com as empresas privadas, com as empresas públicas, com a sociedade de uma forma geral, e principalmente com os 216 órgãos que compõem o sistema de administração dos recursos de tecnologia da informação, o SISP, também muitos dos quais aqui representados, que, como eu tenho dito, são os nossos clientes, e é para eles que a SLTI trabalha e trabalhará cada vez mais, oferecendo parâmetros, normativos, especificações, referências, modelos e soluções para melhorar o dia a dia da tecnologia da informação na administração pública. Então, renovo essa disposição ao diálogo, dizer que a nossa equipe está aberta para ouvir e dialogar com todos os senhores, mas também gostaria de deixar claro que o Estado brasileiro não irá abrir mão de buscar soluções que garantam a segurança nas suas comunicações governamentais. E é disso que nós estamos tratando hoje aqui, quais vão ser essas soluções e como elas vão ser implementadas, nós estamos abertos para conversar hoje e sempre, mas essa é uma premissa que nós iremos zelar por ela o tempo todo.